Esse é um Civic Sport, ou seja, motor 2.0 aspirado manual 2017. E hoje no mercado de usados, é uma excelente pedida. Porque esse carro aqui com menos de 3 anos de uso, ou seja, novo, completasso, inclusive com freio a disco nas 4 rodas e com divertido câmbio manual de 6 marchas, você encontra na base de R$ 70 mil. Ou seja, é muito carro para pouco dinheiro. No vídeo de hoje a gente vai ver exatamente tudo isso. Vamos falar aqui do espaço interno, acabamento, motor, e vamos levar ele para dar um rolê com esse gostoso câmbio manual e ver qual é que é. E vamos começar falando aqui da parte da frente, também conhecido como a frenteira. Eu gosto que tem um black piano aqui, bonito, não tem cromado, tem black piano. Eu gosto mais assim. Quanto à motorização, como eu já adiantei, esse aqui, 2.0 VTEC aspirado. O Civic, ele era oferecido logo quando essa décima geração veio. Assim, essa primeira versão, versão de entrada, 2.0 aspirado manual. Aí tinha também a 2.0 com câmbio automático. E a turbo, que é 1.5 turbo com câmbio automático. Se você quiser o turbo com câmbio manual, aí é reservado só para a versão SI. Infelizmente, em 2019, caparam o câmbio manual no motor aspirado. Hoje, se você quiser um Civic manual, só na versão SI mesmo. Então, esse carro aqui vai ficar cada vez mais raro. E abrindo aqui o capô, temos acesso ao coração da fera. Temos apenas varetinho, tudo bem, essa é a versão de entrada. E temos uma bela manta acústica. Vamos falar dos números do motor, que são bem interessantes. É um 2.0 aspirado flex, de 155 cavalos no etanol, 150 na gasolina, 19,5 kg de torque no etanol, 19,3 na gasolina, a 4.800 giros. Tudo isso com câmbio manual de 6 marchas. E esse não é um carro leve, né? Pesa 1.275 kg. Também conhecido como sua sogra depois de tomar diet shake. Mas com esse baita motorzão, você consegue fazer um 0 a 100 de 10 segundos. Nada mal para o peso do carro. E eis que chegamos aqui na belíssima traseira do Civic. Eu gosto muito dessas lanternas boomerang ou patinha de siri, né? Quando o Civic saiu, quando ele chegou em 2017, eu confesso que eu não achava bonito. Acho que eu precisava de tempo para me acostumar. Para abrir o porta-malas, você pode abrir lá por dentro. Aqui não tem como abrir ou na chave. São 525 litros de porta-malas. Porta-malas muito bem acabado. Dá para você levar aqui 5 presuntos, que eles vão no conforto. Que é tudo forradinho. Até aqui onde você tira e coloca a mala é forrado. E até a tampa do porta-malas é forrada. Aí sim, hein? E é que chegamos aqui dentro do Civic. Que lucão, você não mostrou o banco de trás. Como assim? Sim, porque eu acabei de filmar um Civic, né? Faz pouco tempo. E não mudou quase nada. Ele segue com encosto de cabeça para todo mundo. Cinto de 3 pontos para todo mundo também. Também a gente tem um bom espaço para o joelho. Me sobra aí uns 6 dedos. Também tem a mancada de não ter uma tomada 12 volts. Nem saída de ar para quem senta lá atrás. E também tem um excelente acabamento da porta também. Tudo em soft touch. E claro, temos ó, alça PQP para todo mundo. Chupa essa manga, Virtus. Aqui o painelzão, painel bem bonito. Não muda quase nada dos Civics mais caros, né? Do Civic era turbo dessa geração. Inclusive, não muda a boa qualidade. Tudo soft touch, galera. Aqui a gente tem uma imitação de fibra de carbono, sei lá eu. Muito bem acabado, galera. Muito bem acabado mesmo. Tudo bem encaixadinho. Tudo muito bem feito. E isso é repetido também aqui na porta. Como você pode ver, tudo soft touch. Do jeito que eu gosto. Aqui tem couro. Aqui mais couro. Nada de parafuso aparecendo em lugar nenhum. Aqui os vidros elétricos. Retrovisor. Nessa versão aqui, não temos retrovisor com rebatimento. Alguma coisa tinha que ser capada, né? O que não foi capada é segurança. A gente continua tendo seis airbags. Dois laterais, dois de cortina, dois frontais. Então, tudo muito bom. Outra coisa que também não foi poupada, ainda bem, é o volante. Que tem regulagem de altura and de profundidade. Aí sim o papai gosta, né? Em compensação, isso aqui foi poupado. Ó, chave canivete apenas. O volante é muito bem acabado, ó. Todo costuradinho, tá? O volante é basicamente o mesmo, né? Temos aqui controles para o sistema multimídia. Já falo daqui a pouco, você vê que não tem o cara com bafo, né? Se prepara que eu vou meter o pau no sistema multimídia. Aqui a gente tem piloto automático. O famoso cruise control. Não temos farol com acendimento. Não, automático, não temos limpador automático. Muito menos retrovisor fotocrômico. Aqui ao lado do volante, né? Temos saída de ar que fecha. Aqui as do meio não fecham, como todo carro japonês, né? Todo não, a maioria. E aqui temos para deslegar o controle de tração e estabilidade. Você vê que ele cortou custos em algumas coisas e outras manteve. Não teve jeito, né? Agora, uma coisa que eu fiquei surpreso que eles mantiveram aqui é o sistema do ar-condicionado. Porque olha só, galera. Digitalzinho. Estou bem surpreso que eles mantiveram assim. Não é dual zone, obviamente. Mas aqui, ó. Dá para você mexer aqui. Bonitinho. Mexe sem tirar o olho da estrada. Bem bacana. Aqui temos um porta-trecos. E você passa o fio, porque aqui embaixo fica para carregar. Tem uma tomada 12 volts e uma porta USB. Então você consegue passar o cabinho do seu celular para cá. E deixa o seu celular aqui carregando. E aqui temos o trunfo do carro. A diversão. Câmbio manual de seis velocidades. E detalhe que é um câmbio, ó. De engates muito precisos e muito curtos. O que torna, assim, muito divertido. Câmbio manual é uma coisa, assim, que realmente está em extinção. Ainda mais num sedã grande, né, galera? Bem bacana eles manterem isso daqui. Eu sei que já vai ter alguém aí que vai chiar. Ai, mas tecnicamente não é sedã grande. Porque lá nos Estados Unidos... Não, a gente não está nos Estados Unidos, tá? A gente está no Brasil. Beleza? Temos aqui freio de mão eletrônico com função auto-hold, né? Eu não gosto. Eu prefiro alavanquinha aqui, que eu sou das antigas, né? Mas tem. Tem sistema eco-econômico. Aí tem uma árvore aqui. Que eu não entendo qual que é a ligação, né? Do carro ficar mais econômico com uma árvore. Mas tudo bem. É mais fácil colocar um dinheirinho, né? Um cifrão ali para a gente sacar. E aqui, galera, ó, a gente tem um porta-treco aqui, ó. Para caber direitinho um telefone diamante ou da sua amante ou do seu amante. Aqui o meu não coube porque o meu é muito grande, né? Mas se for um telefone um pouquinho menor, ó, cabe direitinho. Aí sim, hein? Ronda pensando em tudo. Por falar nisso, a gente tem um porta-luva aqui. É grande, mas não tem iluminação. Merecia ter também, né? Agora o que a gente tem é um belo console central aqui entre os bancos. Então nada de carpete aparecendo. Como você pode ver, né? Primeiro, a gente tem aqui o apoiador de braço que vai para frente ou vai para trás, que é bem beleza. Você pode abrir aqui para ter acesso a todo o porta-treco. Temos um porta-copo aqui que você pode tirar ele daqui se você quiser. Não estou conseguindo tirar. Mas se você quiser, você consegue. Aí saiu. Saiu. Aí embaixo tem outro porta-treco. E aqui, outro porta-treco. Dá para você guardar vários telefones diamante aqui no carro, sim. Aqui em cima temos iluminação normal, amarela, né? Temos aqui airbag, né? Legal que eles falam, ó, não coloque criança, senão a criança pode sair voando. Eu gostei que eles desenham tudo, hein? E aqui temos espelhinho sem iluminação. Tem que usar essa daqui mesmo. Vamos falar então agora do sistema multimídia, assim, entre várias aspas. Bom, assim que você liga o carro, né? Você é saudado aqui com esse sistema multimídia, né? Não temos Android Auto nem Apple CarPlay. Você fala assim, tudo bem, Lucas. Vou mexer aqui. Ué? Ué? Como assim? O que está acontecendo? Está com defeito a tela? Não, amiguinho. Não está com defeito. A Honda fez isso. Colocou um rádio. Um rádio. Sem touchscreen. É. Num carro desse. Um rádio. Honda. 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 Sério, Honda. De verdade? Você vai lá comprar um Kwid. Tem Android Auto e Apple CarPlay. Você coloca um negócio desse? Ah não, Honda. Ó. Eu vou embora, Honda. Para mim não dá mais. Obviamente que eu estou brincando, né, galera? Sistema multimídia. Você vai lá hoje com 300 contos. Você entra na internet. Você compra um. Coloca aqui. Mas, cara. Que vergonha alheia, hein, Honda? Tudo bem. Esse era o carro de entrada, né? Meu amigo lá, Fernando, também comprou um desse e tal. Mas esse sistema multimídia, hein? Meu Deus do céu. Vamos falar aqui do painel de instrumentos e computador de bordo. Aqui o painel de instrumento, né? Mantém bem parecido com o Honda top de linha, com o Civic top de linha, né? Temos aqui o líquido de arrefecimento. Ainda bem que tem isso. Eu gosto muito quando tem isso. Vou até fazer um carinho, ó. Do jeito que eu gosto. Aqui, né? A gente tem nível de combustível. Lembrando, esse carro Flax. E aqui temos o contagiro com o computador de bordo. Que eu estava até preocupado que eles iam ter tirado dessa versão, né? Tirar até a central multimídia. Por que não tira, sei lá, algo mais inútil no carro? Tipo a sua sogra. Tira ela. De qualquer maneira, temos aqui acesso ao computador de bordo, né? Você vê. Aqui marca, velocímetro em digital. Do jeito que eu gosto. Eu gosto assim, ó. Conta gírios, analógico e velocímetro em digital. Aqui tem temperatura externa. Tá quente hoje, hein? E aqui consumo instantâneo. Eu gosto dessa, assim, otimismo das montadoras, né? 40 km por litro. Mas nem se for desligado em cima do guincho ou na banguela, né? O carro não bebe tudo isso. Mas também 40 km por litro. Não dá, né? Aqui temos média de consumo, trip B, né? E eu mexo aqui. Acredite se quiser, arcaico, né? Aí ele mostra o quilometragem total. Embaixo, trip A. Aqui mostra o alcance, né? A autonomia do tanque. E aqui, acabou. Médio de consumo, média 2. Acabou. Só isso mesmo. Assim, é um computador de bordo básico, mas bem completo. Por que não? A grande vantagem de você comprar um carro desse hoje é que você ainda vai pegar, assim, de primeiro dono esse carro, sabe? Não é um carro que foi malhado ainda. Tudo bem, 70 conto, não é, assim, pouco dinheiro. Mas é um carro, assim, que realmente vale a pena. E eu vou mostrar isso pra vocês agora, que a gente vai sair pra dar um rolê e ver qual é que é. E é isso aí, galera. Olha que a gente a bordo do Civic Manual. Como eu queria dirigir esse carro, galera. Que carrinho gostoso de dirigir. E, assim, é um carro grande manual. Você vê, eu tenho 1,83m, como você sabe muito bem. Estou aqui muito confortável. A posição de dirigir é excepcional. E sabe o que eu gostei desse carro? Porque, assim, esse era o Civic de entrada, né? Era o Civic mais barato em 2017. E, assim, a Honda, ela depenou ele em coisas, vamos dizer assim, vai supérfluas, vai. Então, central multimídia, a chave não é presencial, o banco não tem ajuste elétrico, tudo isso. Mas o motor excepcional, o câmbio excepcional, controle de tração e estabilidade, os airbags, tudo isso foi mantido. E isso que é legal. Você ter um carro mais simples, mais voltado, ó, para dirigibilidade. E o carro nisso é excepcional. Fora que, assim, galera, é um carro muito, estava muito divertido de guiar. Você pega, ó, por exemplo, o concorrente dele aqui na nossa frente, o Corolla, dessa geração aí. Cara, estava muito atrás do Civic. É da geração atual, não, né? Já é um carro mais moderno, um carro híbrido. Mas essa geração contra essa geração aqui do Civic, nossa! Civic dava um pau. Eu falei isso com todo carinho. Eu tenho um Corolla 9.4, eu posso falar. Então, coroleiros, não me xinguem. Isso se vocês souberem usar o YouTube, né? Porque, vamos encarar, né? Corolla é um carrinho do senhor, já. E, ó, galera, ó, vamos dar uma pisadinha aqui, ó. Olha como é que... A hora que o VTEC entra, cara, é um demoninho. E, ó, como é que freia. É um carrinho muito gostoso, cara. Novamente, eu sei que 70 conto não é, assim, uma grana que todo mundo tem. Eu, por exemplo, não tenho. Mas, cara, é realmente, assim, um dinheiro que tá aqui. Você tem um excelente conjunto mecânico, um carro muito confortável. Um carro que tem boa presença, pra quem procura isso também. É um carro novo, um modelo novo, né? Você vai pegar aí do primeiro dono, pouco rodado. E é um carro muito gostoso de guiar, cara. Muito gostoso. E eu sei que vocês querem saber de médias de consumo. Então, vamos lá. Primeiro, na cidade. A gente tá falando aqui de 7 no etanol e de 10, 10,5 na gasosa. Excepcional. Carro 2.0, carro grande, carro pesado. Excepcional. Já na estrada, a gente tá falando de 10 no etanol e de 14,5, quase 15 na gasosa. Tudo isso graças à sexta marcha do câmbio, junto com o piloto automático. Vou falar nisso, vou manter aqui a terceira, subir aqui a Avenida Pompeia. Olha quem ficou na nossa frente, prendo a gente, olha. Ele subiu de boa, né? Mas o vovorolo aqui prejudicou a brincadeira. Mas vamos pegar uma subidona com ele agora e ver qual é que é. Então, galera, ó. Vamos subir aqui essa ladeira bem íngreme, ó. Vamos sair aqui da inércia, duas pessoas a bordo, o ar ligado. O câmbio é muito curto, é muito gostoso. E olha como que ele vai, olha. Olha. Cara, é uma diversão que hoje em dia não existe mais. Eu vou falar pra vocês, super aprovado. Olha, galera, vamos subir agora a pior ladeira que existe aqui em Perdizes, tá? É muito íngreme e tá em construção, tá tudo sujo de areia. Vamos sair. Olha como que ele canta o pneu, que delícia de máquina. Olha, olha, pedindo mais. Olha, é. Muito divertido, galera. Muito, ó. Super aprovado. E esse foi o Civic 2.0 aspirado manual. Cara, por 70 mango. Um carro novo, com menos de 3 anos de uso. Motor 2.0, completasso. E manual, que é uma coisa em extinção. É um baita do bom negócio. Se eu tivesse 70 conto, eu investiria nesse carro sim, porque, ó, vale a pena. Tem outros vídeos aqui do canal pra você assistir. Nos vemos na próxima e valeu!